Bom, a próxima tela já não vai ser com os cabeças de chave eliminados na semifinal Porque foi apenas um O Tennis Sand Green Cabeça 1 Que foi batido exatamente pelo Alexander Bublik Cabeça de chave número 7 Drop shot do fanfarrão do Bublik Ah, Bublik vai te catar, cara Nossa, que jogada Mas é um fanfarrão, esse cara é um fanfarrão E tá dando risada Pois é, cara Boa bola, cara Oh, oh Meu irmão, que bola 40, 15 Quem é esse cara? Fala sério, o novo Kyrgios, só pode ser